Música Sétimo e último reforço do São Paulo nessa primeira parte da temporada, o meio atacante André Anderson desfocou a atividade desse sábado no Citeira Barra Funda e teve a apresentação oficial cancelada. O jogador conversaria com a imprensa nesse sábado. De acordo com o clube, André sofreu uma indisposição e se encontra em repouso, seguindo a orientação do DM São Paulino. O quadro pode tirar a possibilidade do jogador estar pelo São Paulo nesse domingo. O jogador de 22 anos vinha trabalhando normalmente e provavelmente seria relacionado por Sene para o duelo desse fim de semana pelo Brasileirão. O jogador será reavaliado antes da delegação viajar para o Rio de Janeiro para o jogo de domingo contra o Flamengo. O São Paulo não divulgou ainda se a apresentação do jogador ocorrerá em uma nova data. Caso fique fora do jogo de domingo, o Meia deve conversar com a imprensa na próxima semana. O caso de André foi o segundo de indisposição no link São Paulino nessa semana. O goleiro de André, na última quinta, acabou cortado do jogo contra o Everton após passar mal no Morumbi. O São Paulo gerou o DM pela primeira vez em 2022 nesta semana. Além das voltas de Gabriel Sari e Rodrigo Nestor, que atuaram na quinta-feira contra o Everton, o zagueiro Valsi superou o trabalho todo direcionado para o Refis. A possibilidade de retorno anima a diretoria e a comissão técnica. Não há uma data para que Valsi volte a atuar novamente pelo São Paulo. O zagueiro não joga há dois anos após um grave problema no joelho esquerdo e tem misturado trabalhos com os preparadores físicos e atividades com bola ao lado dos colegas de time. Há uma expectativa de que o jogador possa reforçar o elenco nos próximos meses do segundo semestre, seguindo projeção cautelosa. Todo o clube age com muita cautela em relação ao zagueiro que se lesionou enquanto defendia a seleção brasileira de base. Depois de meses de fisioterapia, Valsi alterna trabalhos técnicos e físicos no Sistema Barra Funda. Antes de entrar nos planos da comissão técnica para os jogos, o zagueiro precisa recuperar a preparação física longe do ideal diante do longo tempo de inatividade. O Valsi é uma situação de muito cuidado, muita calma. Não há como ter uma previsão exata. Ele pode evoluir ou estacionar um pouquinho, mas não podemos ter pressa. É um bom menino. Disse Sene. A cautela de Sene vem depois de a diretoria se manifestar sobre o tratamento de Valsi e a possibilidade dele voltar nos próximos meses. Aos 23 anos, o jogador se machucou às vésperas do pré-olímpico em janeiro de 2020. O zagueiro se lesionou sozinho durante o amistoso contra o Boa Vista e teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador passou por três cirurgias até evoluir no tratamento para o problema no joelho esquerdo. Diante desse cenário, a cautela e, ao mesmo tempo, a animação pela possibilidade de Valsi vestir a camisa de S.P. ainda neste ano. O São Paulo encerrou com novidades neste sábado a preparação para o confronto deste domingo contra o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão. O goleiro Jean Drey voltou aos treinamentos e viaja com o time para o Rio de Janeiro. O titular de Sene ficou fora da atividade da última sexta-feira por uma indisposição. Neste sábado, porém, o goleiro trabalhou normalmente com os companheiros e se colocou à disposição para o jogo de domingo no estádio do Maracanã. Em campo, os jogadores começaram a atividade com aquecimento e depois participaram de uma atividade tática de 11 contra 11. Sene ainda comandou um treino de bola parada ofensiva e defensiva. Os jogadores encerraram a atividade com a prática de cobranças de falta e pênaltis. O São Paulo deve encarar o Flamengo com o Jean Drey, Rafinha, Diego Costa, Léo, Hélito, Pablo Maia, Igor Gomes, Gabriel Saro, Rodrigo Nestor, Alisson, Eder e Caleri. James Rodrigues, jogador do Al-Rayam dos Emirados Árabes, vem tendo esse nome especulado no Brasil. Depois do Vasco, agora ele vem sendo ligado ao São Paulo. Mas em contato com o jornalista Jorge Nicola, Júlio Casares, presidente do clube, negou qualquer possibilidade do jogador vestir a camisa tricolor. Não tem chance, não temos condições financeiras para essa compra. Disse, Segundo informações do jornal espanhol Az, o jogador colombiano não estaria satisfeito nos Emirados Árabes. De acordo com a publicação, ele não conseguiu se adaptar ao país e por isso estaria interessado em deixar o Al-Rayam. Com isso, o nome do jogador começou a ser especulado em alguns lugares. No Brasil, James foi ligado ao São Paulo, Vasco e Botafogo. Na América do Sul, o atleta também interessa ao Júlio Barranquilla da Colômbia. A Stênia da Árabes